Hoje para nós é um dia especial, porque estamos aqui a lançar três viaturas em segmentos diferentes. Portanto, o Renault Rafale, que é o porta-standard da marca, um verdadeiro topo de gama. A Scenic, que foi considerada o carro do ano em termos europeus, um carro 100% elétrico, que agora inicia a subcomissarização em Portugal. E o facelift, o novo Captur, digamos que é um carro do segmento B, o segmento mais vendido em Portugal, especialmente a clientes particulares. E portanto é um carro que é muito importante para as vendas da Litocar, na região onde operamos a marca Renault. Para nós, este último lançamento também faz parte para nós de um processo de ajuda à descarbonização, na medida que é um carro, digamos, com uma capacidade de redução de consumos grande e que, claramente, não sendo um 100% elétrico, digamos, consegue ter uma pegada ambiental relativamente reduzida. E portanto, contamos realmente com este produto para incrementar e reforçar nossas vendas no mercado regional. Ali, a Litocar, também este ano, além deste lançamento, como já tive a oportunidade de referir, também para nós é um ano importante, porque comemoramos 15 anos da nossa presença nos mercados da Bar Interior. Como sabemos, o interior é sempre um bocado, digamos, colocado como parente pobre, mas nós resolvemos investir isso. Penso que, enfim, sem falsas mudanças, somos o operador de retalho automóvel com mais investimento nos últimos 15 anos no interior. Comemoramos também este ano, 50 anos, de presença Renault na Covilhã, na medida em que a nossa entrada no mercado foi através de uma compra de uma empresa que era concessionária desde 1974, Renault. E estamos também aqui, já que este evento está a decorrer em Santar, no Conselho de Nelas, Distrito de Viseu, depois aqui bem perto, a 15 quilómetros, temos a nossa operação do Distrito de Viseu, em que estamos a fazer um esforço grande de investimento, já, digamos, previsto há alguns anos, de incremento de capacidade de resposta, um investimento que vamos inaugurar no fim deste ano e início do próximo ano. Por outro lado, e para finalizar, também falar um pouco sobre aquilo que é as nossas metas em termos de sustentabilidade. Portanto, o Grupo Litocar, o ano passado, atingiu 93% de autossuficiência energética, isto é, neste momento conseguimos produzir 93% de energia elétrica que o Conselho consome, temos reduções importantes ao nível, digamos, também de consumo de água, encaminhamos para quase 400 coladas de resíduos, e, portanto, há aqui toda uma parte, digamos, de sustentabilidade que estamos a... que começámos a trilhar este caminho há 10 anos atrás e que estão a dar os seus frutos em prol daquilo que todos nós pretendemos, que é atingir, no mais curto espaço de tempo, as emissões zero das nossas operações. Legenda Adriana Zanotto